Estou bem disposto Estou bem disposto Estou bem disposto E agora, este gancho está no domingo, parece ter vingado, até parece gritar, mas passaram as magias, as magias, as magias, as magias, até o que vai acabar, já são quatro da manhã, a gancho não quer parar. Bábalho! Bábalho! Bom trabalho, Cláudia! Bábalho! Vejo como estou nenhum, pois sou batidas a cantar, mas só o cantar no chelo, a também quer dançar, para vir ao beira-lhe hoje já não vai ser minha, para manar capacetes lá no baile do laginha. Olha só! Este gancho está no domingo, parece ter vingado, até parece gritar, mas não sei, as magias, as magias, as magias, as magias, até o que vai acabar, Já são quatro da manhã Não é que terão que parar Vá, vale Olá, sou Alvaro aí Este gancho está malucinho E parece-me gigante E parece grifar Amém, velas, magia Tãozinho e bem-nagia Deu o meio de cabal Já são quatro da manhã Não é que terão que parar Olá Este gancho está malucinho E parece-me gigante E parece grifar Amém, velas, magia Tãozinho e bem-nagia Até o meio de cabal Já são quatro da manhã Não é que terão que parar Este gancho está malucinho E parece-me gigante E parece grifar Amém, velas, magia E aí, velas, magia Até o meio de cabal Já são quatro da manhã Não é que terão que parar Primeira vez que fui na primeira grana Mas você sabe o que é possível reservar Olha só, escadeirão, escadeirão, escadeirão Olha só, escadeirão, escadeirão, escadeirão Pura быстр, mor Primeira vez que fui no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, escadeirão, escadeirão O Inigio, escadeirão, escadeirão Boa infância escalerou, escalerou, escalerou Boa infância escalerou, escalerou Boa infância, escadeirou, escadeirou, escadeirou